Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui sobre a Europa Universalis 4, nova DLC, nova atualização saindo, a Paradox lançou agora a atualização chamada Songhai versão 1.32, DLC chamada Origins, onde eles trabalham um pouquinho na parte africana. E eu quero trazer para vocês, galera, o que mudou da última DLC, das últimas atualizações para agora, tem algumas mudanças importantes que eles deveriam ter feito mesmo, e eu quero no final discutir um pouquinho sobre se vale a pena ou não comprar essa DLC, o que a Paradox está pensando, se ela deveria estar soltando DLCs para essas coisas aqui ou não. E para isso, galera, deixa eu trazer vocês para o Dev Diary. Beleza, galera, estamos aqui no fórum da Paradoxa, não estou inventando nada aqui, eles que postaram essas coisas aqui, 19 de 2021, em particular, eu já tinha visto algumas coisas que já tinham saído, que estavam saindo, não comprei todos os Dev Diaries de perto, mas eu peguei um resumão depois, e tem algumas coisas que eu quero comentar. Primeiramente, deixa eu trazer para vocês, enfim, eu não estou aqui com o negócio aberto agora, não vou abrir agora, mas essa DLC, salvo engano, está custando cerca de 20 a 21 reais no Steam hoje, tá? Então, se você comprar ela hoje, no dia que ela saiu, ela está custando entre 20 e 21 reais. E antes de discutir qualquer coisa, vamos às principais mudanças que nós tivemos aqui. A primeira coisa foi a mudança profunda aqui no continente africano, uma das principais coisas que eles fizeram lá foi criar algumas árvores de missão para aquela região, tornar algumas nações, criar algumas nações formáveis. E, galera, vamos ver aqui, que é um pouquinho melhor de se ver, tá? Isso aqui é a Paradoxa Week, e eu reparei que lá não estavam todas as mudanças, eu estava aqui nesse lugar, e, na verdade, eu queria isso aqui, certo? Então, vamos lá, galera, o que a DLC traz, então? Primeiro, vamos nos aspectos gratuitos, né? Que toda a DLC que sai do Europa Universalis IV, que eles sempre trazem algumas atualizações gratuitas. A primeira coisa, né? A primeira coisa que eles mudaram aqui foram 52 novos monumentos. Isso começou lá na DLC da Leviatã, então eles colocaram lá mais 52 novos monumentos espalhados pelo mundo, né? Eles rebalancearam a questão de concentrar desenvolvimento. Lembra que quando você conquistava um lugar, ou era de seu vassal, coisas desse tipo, você clicava para concentrar desenvolvimento, você queimava, por exemplo, 10 desenvolvimentos naquela região, e pegava, sei lá, 6 para você, eu não me lembro exatamente a proporção agora. E esses 6 iam para a sua capital, você passava a usar ele automaticamente? Lembra que estava assim? Bom, agora você ganha pontos monárquicos, você não ganha o desenvolvimento direto na capital, e isso foi uma bela rebalanceada que eles fizeram. Obviamente, isso era uma mecânica quebrada, ainda bem que eles fizeram isso. Outras coisas que eles fizeram foi ter melhorado um pouquinho lá dos poderes da cúria, né? Eles estão querendo deixar o catolicismo um pouquinho mais atraente, eu já acho uma ótima religião, eles estão querendo deixar ainda mais forte, isso está ok. E eles também mudaram um pouquinho a questão das tecnologias. Agora, dependendo qual tecnologia você vai pegar, você tem que ter uma instituição em específico, você não consegue avançar naquela tecnologia sem ter uma determinada instituição. Isso aqui tem diversos motivos, um dos grandes motivos é que você conseguia ter muitos pontos monárquicos e ir evoluindo nas tecnologias, tinha alguns exploits que você poderia fazer para travar a instituição que apareceu no mundo, então ninguém conseguia passar naquela instituição e com isso você ganhava vantagem tecnológica. Enfim, tem algumas coisas aqui, provavelmente por isso que vem esse update aqui. Então, legal, isso aqui são as coisas gratuitas. Agora eu digo o seguinte, galera, nessas coisas gratuitas, poxa, isso aqui para mim, né, para o Waka é inútil, isso aqui é totalmente inútil, isso aqui era uma coisa necessária, né? Não julga ter que criar uma DLC justamente para balancear uma mecânica que eles criaram e quebrou o jogo. A mesma coisa aqui, né, eles simplesmente rebalancearam algumas coisas da cúria, também não justifica uma nova DLC. E a mesma coisa aqui na questão das tecnologias, já que existiam os exploits que a galera estava usando e então também não justifica uma nova DLC. Então, pelas features gratuitas, não justificam a DLC na minha avaliação, tá, galera? Vamos para cima aqui e vamos ver agora o que vem no conteúdo pago, tá? Porque isso aqui é conteúdo gratuito, vamos ver como gratuito, tá ok, né? Vamos como conteúdo pago aqui, se está valendo os seus 20, 21 reais, hein, ou não. A primeira coisa é que eles modificaram um pouquinho a religião judaica, né, enfim, eu não vi a fundo as mudanças que eles trouxeram, mas eles trouxeram algumas coisas novas aqui para essa religião, eu não olhei, eu confesso, profundamente nisso aqui. Se não me engano, ele vai ter algumas coisas de tipo fetiche, igual o fetichismo, enfim, mas eu não olhei, eu posso estar confundindo, inclusive, quando eu olhei alguns David Darnes por cima. Mas o fato é, tá bom, houve um real work aqui na religião judaica, isso eu acho bacana, isso, na minha opinião, é válido, tá? Eles estão modificando mecânicas, criando novas mecânicas, então isso para ter uma, dentro de uma DLC faz todo sentido. Agora aqui, novas missões, sete novos grandes países, né, com novas missões, né? A Jurã, a Etiópia, a Kill, etc, 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 e também missões trees menores, né, cinco missões trees menores, né, que são Joloff, Mossi, Halssa, Oyo e Adal. Bom, galera, eu já comentei algumas vezes sobre as árvores de missões, para mim é uma total perca de tempo isso aqui, e a Paradox insiste em ficar focado nisso aqui, e inclusive lançam DLCs baseado nisso aqui. Eu entendo que foi um meio que eles criaram para desenvolver regiões, mas eu não gosto de missões trees, tá? A maior parte delas, desde quando foi criado, vive quebrando o jogo, aí eles tem que criar lá as end tags e coisas desse tipo, enfim. Para mim é uma mecânica que não funciona, e fazer uma DLC nova só porque você colocou mission tree, não faz sentido nenhum para mim. Para jogadores aí de Hearts of Iron é a mesma coisa de eu ficar lançando novas DLCs para você pagar por essa DLC, sendo que eu só mudei a focus tree de algumas nações, não faz sentido na minha cabeça, tá? Então, ponto, né? E mais mission tree, então basicamente eu tenho quatro, cinco, sete, então aqui no total são 16 mission trees novas pela DLC, né? Novos sprites de exército, o que é o sprite, galera? É a carinha que você vê, é o desenhozinho que você vê, né? É legal? Poxa, isso aqui até que é bacana, mas tem que ser um plus na DLC, ninguém exatamente quer comprar. A não ser que você coloque na DLC separada, né? Você pode fazer uma DLC gráfica separada, aí faz sentido, a pessoa vai lá, paga e recebe um monte de gráfico novo, mas isso aqui também não justifica estar dentro de uma DLC. Mas o fato é, colocaram lá os spriteszinhos. Dois novos modelos de missionários, mesmo esquema, galera, só mudaram a carinha deles lá quando eles vão fazer a missão, né? Mudaram as animações, né? Então, nada demais, e uma música de 12 minutos. Basicamente isso, galera. Uma DLC de 21 reais, ela tem a mudança na religião. Ela tem um monte de mission tree mudada, pra mim não faz sentido nenhum. Ela tem novas sprites, não justificam a DLC. Novos exércitos, né? Quatro novos, não é assim infinitos, são quatro só. Novos, não justificam a DLC. Mudaram os modelos de missionário, não justificam a DLC. E uma música de 12 minutos. Talvez a música justifique, né? 20 reais numa música. Tá bom. Eu pego. E galera, uma outra coisa que não tá aqui, tá? E salvo engano veio nesse patch também, isso é importante colocar. São as novas nações formáveis, tá? Uma nova nação, eu acho legal. Aí, na minha parte, se você combina isso com algumas outras coisas que vai justificar na DLC, faz sentido, né? Então, eles adicionaram algumas nações, novas nações formáveis. Infelizmente, não tá aqui pra eu mostrar pra vocês, mas salvo engano tem Israel. Tem algumas outras nações ali que você consegue formar agora. Principalmente na região do Congo. E salvo engano, eles também retrabalharam como que se forma a Sokoto dentro do jogo. Galera, a DLC é essa, né? Não adianta a gente chorar. É o que a gente tem pra hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam das DLCs. Se você vai comprar, se você não vai. Se pra você, na sua cabeça, valeu a pena pagar 20 reais nessa DLC. Ou se, mais uma vez, é a Paradox fazendo paradoxice. Eu amo o Europa Universalis 4, galera. De verdade, eu adoro o jogo. Eu sempre vou criticar o jogo quando ele fizer coisa ruim. E eu vou defender até os últimos momentos, até o meu último suspiro. Porque eu quero que o jogo continue fazendo sucesso. Eu quero continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. É um jogo fascinante. Mas essa política, que a Paradox continua lançando DLCs que não acrescentam nada. Tudo bem que é um pack de imersão, mas é um pack de imersão de 20 reais. Na minha opinião, isso é um preço de uma DLC. Sei lá, galera. Não sei. Deixa aqui nos comentários. Vamos discutir sobre isso aí. Mais que prazer ter pra vocês comigo. Aquele abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.